Graça e Pai da Paz de Jesus Cristo, que eu me enxerguei no filme musical da África Cristã, Livre Estou. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, no canal no Youtube, professor, e círculo da Google Carlos Alves. A nossa vida está a leitura de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, que diz, Glória a Deus, Aleluia. Porque, em muita tribulação e angústia do coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos esqueceis, mas para que conheceis o amor que abundantemente vos tenho. Glória a Deus, Aleluia. Este trecho revela uma das qualificações essenciais do ministro do Evangelho, que é um coração amoroso e sensível e que se angustia e chora ao ver o povo de Deus, desviando-se do caminho reto e voltando a envolver-se com o pecado e com o engano. Glória a Deus, Aleluia. Assim, deve ser a conduta de um pastor da igreja. Não botar a ovelha para fora, mas tratar com carinho, com amor. Ter sabedoria. Se te falta sabedoria, pastor, peça a Deus. Ou então, se você é um pastor falso profeta, que souber te arrancar deste lugar. Satanás, demônio, cão do inferno. Que é isso que você é. Porque você tem enganado muitos com essas palavras vãs. Mas o Senhor lá do alto está vendo o que você tem feito com as ovelhas. Porque o Senhor tem misericórdia da tua alma. Porque o Senhor tem misericórdia da ignorância daqueles que seguem a ti. Porque não tem amor nem compaixão pelas ovelhas. Mas eu continuo dizendo que o nosso maior pastor é Jesus Cristo. Ele é o único amigo fiel. E nós somos livres e estamos por causa de Jesus Cristo, que pagou um alto preço na cruz da minha vida e pela sua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. E livres somos em nome de Jesus.